A previsão do tempo agora foi só a temperatura subir um pouco para a umidade cair em quatro estados do centro-sul. Já no norte e nordeste, a chuva não para. Lidiane, boa noite para você. Até quando chove por lá? Pelo menos até amanhã, viu, Adriana? Boa noite para você, para quem nos acompanha. Chove amanhã no centro-norte do Brasil. A frente fria, parada sobre o litoral da Bahia, forma nuvens carregadas na região. Tem risco, inclusive, de temporais no norte de Minas Gerais e também no centro-oeste. Tempo firme de Sergipe até o Amapá. A umidade segue baixa e faz sol de Mato Grosso do Sul até o estado gaúcho. Em Florianópolis, máxima de 26. Em Goiânia, 32 e até 35 graus em Palmas. Vamos com as participações com a hashtag VocêNoJR. Olha só, hoje nós temos o Edilson Rodrigues, de Nova Canaã do Norte, em Mato Grosso. E também o Sulei Ribeiro, que é de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Tempo delivery. Vamos lá, Adriana. Olha só, tempo quente para os dois. A diferença é que pode chover em Nova Canaã, Edilson. Máxima de 31 graus. E para você, Sulei, 37. Agora a participação que vem da Bahia é o Giovanni Salgado, de Vitória da Conquista. E o Valdinei, que é de Camaçari. Bora. Giovanni, separe o guarda-chuva, viu? Porque tem risco de temporais por aí, com 24 graus. E para você, Valdinei, se chover, vai ser bem leve. Calor de 31. Aproveitando, vamos ver como é que fica São Paulo. Sol, calor, com pancadas de chuva e dia mais quente. Máxima de 27. E segue ainda mais quente pelos próximos dias. Mas eu volto amanhã para atualizar tudo, Adriana. Primavera com nuances, né? Temperamento, como você diz. Até amanhã.